E olha, vamos a nossa entrevista em estúdio. Hoje é um dia pra lá de especial, dia 19 de março, é a data escolhida para homenagear os artesãos importantíssimos para a diversidade artística e cultural do Brasil. No Piauí, a arte santeira é um dos trabalhos artesanais mais renomados, tanto que o IFAM incluiu essa arte como patrimônio imaterial. A partir de agora, em nosso estúdio, a gente recebe um patrimônio vivo do artesanato piauiense. Seja bem-vindo ao Balanço Geral Manhã, o mestre Din. Que prazer enorme recebê-lo aqui no nosso estúdio, um patrimônio vivo dessa arte incrível que é a arte santeira. E eu vejo que o senhor já está com uma dessas artes em mãos, é o São José, não é isso? Hoje também é dia de São José. É, o santo que a gente tem como devoção e padroeiro dos carpinteiros e artesãos, para nós todos os artesãos do Brasil. O senhor tem uma história que está atrelada de forma bem intensa ao artesanato, à arte santeira aqui em Trisina, em todo o Piauí. É muito gratificante recebê-lo aqui no nosso estúdio para falar um pouco dessa arte, né? É uma arte que tem que ser passada de geração a geração. É isso aí. Então, o que eu fiz nesses longos 40 e poucos anos, 41, 42 anos, foi só no início de deixar como identidade, primeiro nas igrejas, né? Que fica lembrado que nós somos santeiros, deixar nossas peças lá. E o outro seria o quê? Resgatar novos artesãos. Para chegar esse momento que nós estamos vivendo de tombamento, eu também sou um dos patrimônios do Piauí, graças a Deus, e em vida recebi isso, devido a um trabalho de luta, muita luta, né? De procurar contribuir para o meu estado e para o meu país a questão de novos artesãos. Nós temos muitos aí, como o Coiol, José, o Chechel, o Valdir e outros mais, né? São muitos, mas eu peço até desculpa os outros que não citaram o nome, porque o programa é curto. E dizer que hoje, como um dia do artesão, a gente lutou muito para chegar a esse dia. Se reconhecer, principalmente vocês da imprensa, eu agradeço muito. E eu sou um morador aqui do Bom de Castelo, moro aqui há um bom tempo, né? Estou feliz de estar aqui. Eu já fiz algumas reportagens com o senhor, já acompanhei de perto o seu trabalho. E eu sei que ele está estampado pela cidade, em igrejas, em diversos espaços. É prazeroso, né? Ver a arte santeira hoje ser cultuada, estar representada em nossos espaços. Isso é muito importante, porque eu digo sempre, nós artistas, artesões, a gente não quer só ter aquela vaidade do nosso trabalho na igreja. Mas aquela questão de aumentar a fé das pessoas, com aquele pequeno pedaço de madeira que a gente simboliza, aquela questão do São José, Jesus Cristo, a pessoa que for uma promessa, uma mão, uma cabeça, que nós do Piauí somos mais que fazemos isso, né? Questão de promessa. Então a gente procura ter uma satisfação muito grande em relação a isso. Só quem sabe disso, somos nós que acreditamos nisso. Só quem sabe disso é nós estarmos no dia a dia, crescendo o nosso país com isso. com nossos anjos munidos, certo? Como da Capela Santa Teresinha, do Minho de Azul, tem uns anjos muito grandes que eu fiz. Na Igreja da Vermelha, ao lado das peças do Mestrezinho, eu também tenho peças lá, né? Uns anjos enfeitando as mesas. Então, por aí vai. Então, o que a gente quer é isso, que ele tenha esse reconhecimento do IPHAN, graças a Deus, né? Que com muita luta, essa vanguarda, há mais de 10 anos, e agora, graças a Deus, vai sair. E estou aqui para lutar pelo nosso povo. Ter um patrimônio vivo é muito representativo. Isso é importante, né? Ter esse reconhecimento em vida, porque, assim, esse reconhecimento pode ser passado em forma de lição, realmente, e ensinar outras pessoas jovens a continuarem, perpetuarem essa cultura do artesanato. Faço palavras de estudo, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que para isso a gente tem que ter muito incentivo próprio e ajuda de Deus. E por quê? Porque, assim, nosso Estado é muito rico de muitas coisas. Então, uma das riquezas dessas é nossa, do artesanato. Então, a gente procura, sim, estar lutando para isso aí. E o Diopova disse que nós temos, esse é um incentivo realmente muito grande. E a outra certeza maior é de sempre acreditar. Eu coloquei isso na minha cabeça desde menino, sempre acreditar. Pegar um pedacinho de madeira com aquela faquinha. E outra coisa, madeira de reflorestamento. Porque aqui no Piauí ainda se estraga muita madeira. Então, eu acredito que agora o nosso artesanato, o Ícaro lá no Centro de Artesanato, o pessoal do Ibama estão fazendo um trabalho muito bonito para poder recuperar essas madeiras e doar para os artesãs. Isso é uma glória muito grande para a gente, certo? Porque ainda tem muitas lutas, mas foram muitas resolvidas. Certo. E eu aproveito aqui para quem está em casa e tem interesse no artesanato, onde comprar e também onde aprender a talhar essas peças. Está previsto abrir vários locais de ensino sobre o artesanato. E uma das maiores glórias, graças a Deus, é o Centro de Artesanato que está abrindo lá um espaço. E aqui no Monte Castelo, onde tem aqui o nosso Centro de Convivência Lúdia de Janadeira, também é para ter uma sala da arte santeira. E nós estamos lá. Mas está muito bonito em todos os lugares. E isso aí é uma coisa que vai encantar a Terezinha. Que maravilha, que maravilha, viu? E olha, eu agradeço demais a sua presença aqui. A gente sabe que a Central do Mestre Dezinho está com uma programação a partir de hoje. Daqui a pouquinho a Bruna Leão vai entrar ao vivo com todos os detalhes sobre esse assunto para a gente aqui na programação. A gente agradece demais a sua participação. Eu fico muito feliz de poder trazer arte também aqui para o Balanço Geral Manhã, como essa imagem belíssima que o senhor trouxe aqui de São José, em homenagem ao dia de hoje. Seja muito bem-vindo. O senhor é sempre bem-vindo a voltar aqui no nosso programa. Certo. Eu que lhe agradeço. E você fica muito elegante na televisão. Muito obrigada. Nós se conhecemos há um bom tempo e tudo mais. Eu que lhe agradeço estar aqui. E dizer que nós estamos sempre disponíveis para poder engrandecer nosso Estado. Não só aqui dentro, fora daqui. Que as pessoas, que os centros esculturais do Piauí, do Brasil, estejam sempre disponíveis para receber os artesões. Não só no dia do artesão. Não só no dia, mas sempre. Inclusive, é prometida, que promessa no Balanço Geral Manhã, para a gente mostrar um pouco mais dessa arte, da história da arte santeira aqui no Piauí. A gente tem interesse nisso também. Então, em breve, a gente vai trazer essa reportagem para cá, para o Balanço Geral Manhã. Eu fico muito agradecido. Não só para mim, eu quero dar um abraço a todos os meus amigos artesões, por onde eles estiverem. Aqueles de Castelo, Parnaíba, o Piauí todo. E os daqui de Teresina. Maravilha. Muito obrigada. E é isso, gente. Essa foi a nossa entrevista em estúdio hoje. Parabéns pelo seu dia. Um dia espetacular, que realmente marca essa cultura que é tão latente aqui em Teresina, no Piauí. E ela deve permanecer aí de geração em geração.